Tem problema de boca de lobo aberta aí no seu bairro, é preocupante, oferece risco, pode matar pessoas? Sim, e o pior é acontecer duas vezes em um mesmo local. Conta pra gente onde é isso, Matheus, de volta, casadíssimo, ele que deu um break aí no trabalho, parabéns, viu? Felicidades, tudo de bom. Oi, Luciana, muito obrigado, né? Bom dia pra você, bom dia também pra quem tá em casa. Vamos falar de um assunto, como você disse, que não é nada bacana, não é nada legal, né? Que é sobre esses bueiros que estão abertos aqui em Goiânia, a gente já viu vários casos do tipo. Mas vamos lá para o entorno do Distrito Federal, lá na cidade de Cabeceiras de Goiás, que tem apenas 8 mil habitantes e que tem ganhado os noticiários. Isso porque um idoso de 65 anos morreu na manhã de ontem após passar por um bueiro que estava sem tampa, cair e bater a cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O delegado Tiago César de Oliveira, que está responsável por esse caso, nos informou que o inquérito foi aberto e que algumas situações estão sendo apuradas. Por exemplo, o que se sabe até o momento é que um caminhão passou pela rua no final de semana, passou por cima da tampa desse bueiro, que fica bem no meio da rua e quebrou a tampa e desde então ela estava aberta. Mas ainda, de acordo com o delegado, há sinalização no local. Precária, mas havia sinalização. Havia alguns pneus, havia também uma manilha e uma fita quadriculada que estava no local, que foi feita inclusive pela própria guarda civil, que é onde esse idoso trabalhava. Ou seja, ele tinha conhecimento desse local. Algumas pessoas também já foram ouvidas. Ainda de acordo com a polícia civil, o que já foi apurado até o momento é que esse idoso, esse homem, ele estava bebendo na noite anterior. Mas não é possível afirmar se ele havia bebido logo antes do acidente que ocorreu durante a manhã, por volta de 8h30 da manhã. Somente um laudo cadavérico, que deve ficar pronto entre 15 e 30 dias, vai poder informar essa situação. Se ele estava bêbado, se estava alcoolizado no momento ou não. E curiosamente, Luciana, você que está em casa, esse local lá na Vila Mariano Machado, lá em Cabeceiras de Goiás, é praticamente o mesmo local, a poucos metros de onde um menino, um pré-adolescente de 13 anos, morreu após cair de bicicleta dentro de uma vala, que também faz parte da tubulação. Ou seja, um bueiro também lá do local. Esse bueiro, nessa vale, estava aberto por conta de obras que estavam sendo feitas, por conta de uma infiltração da água da chuva. Então, esse local estava aberto lá. De acordo com a prefeitura e com a empresa que trabalha nessa obra, havia sinalização, mas a polícia vai apurar se de fato havia mesmo sinalização. Havia um tapume, se de fato havia fita, se o trânsito de pessoas ali de pedestres estava impedido. Então, a polícia agora abriu alguns procedimentos. Cível, para saber se até as famílias pretendem entrar com algum pedido de indenização. Também administrativo, para investigar a responsabilidade da prefeitura, do órgão público e também criminal. Inclusive, no caso desse garoto de 13 anos, dois engenheiros já foram indiciados, um da empresa e um da prefeitura. Mas, independente disso, duas vidas foram perdidas por acidentes que poderiam ser evitados. Se o poder público tivesse agido com mais rapidez e fechado esses buracos mais rápido. Luciana, Lucílio, volto com vocês. Pois é, claro, Matheus, nós entramos em contato com a prefeitura, que afirmou que o local tem sim sinalização, mas é deficitária. Tanto é que duas pessoas morreram nesse mesmo local. Vamos fazer uma sindicância, vamos conferir. Alguma coisa está errada e muito errada. Duas vidas se foram por causa dessa falta de sinalização, dessa falta de infraestrutura? Espaço está aberto aqui, a prefeitura, para que nos esclareça com mais detalhes. Daqui a pouco você volta, Matheus, obrigada. E só para deixar claro, ficou claro aí na resposta do Matheus, obrigado pela participação, Matheus, que estão se cogitando aí que essa vítima poderia ter bebido. Agora, o que se espera das autoridades é mais sobriedade. Duas pessoas mortas, uma terceira ferida e essa sinalização é que não está servindo para nada. Façam alguma coisa, pelo amor de Deus, antes que outra pessoa morra.